Kiko, olha, olha, o dono da loja me deu esse refrigerante porque eu ajudei ele a varrer a calçada e eu não te dou. E o que me importa? Eu tenho dinheiro e vou comprar um refrigerante maior do que o seu. Eu tomo tudo e não te dou. Kiko sai e Chaves fica tomando seu refrigerante. Uma garota chega e Chaves, ao olhar para ela, derruba todo o refrigerante no chão. Oi, Chaves. O que aconteceu, Chaves? Surgem corações em volta de Chaves, que está paralisado olhando para a garota. Dona Clotilde chega. Olha, olha só o Chaves. Sim, o que tem ele? Cara de bobo. Desde que nasceu? A garota vai saindo e Chiquinha passa por ela. Hum, grande coisa. Pensei que é linda. Hum, é uma tonta. Você também não acha, Chaves? Se eu fosse você, nunca conversava com ela. E... O que foi, Chaves? Eu estou falando... Seu Madruga chega. O que foi agora? O que foi? Eu não sei. O Chaves aí está como se estivesse assim hipopotamizado. Hipopou o quê? Foi a bruxa do 71! Filhinha! Bruxa é sua tia! Calma, por favor, filhinha. Quantas vezes eu já disse que a senhorita Clotilde não é uma bruxa? Então o que é? A senhorita Clotilde é... É uma doçura. Uma beleza. Uma chave. Uma cocada. A rainha dessa vizinhança. Seu Madruga passa por Dona Clotilde e fica olhando para a nova vizinha que está conversando com o encanador. O senhor viu o buraco que fez na parede? Tá bom, eu faço um abatimento sim. Bom, então o senhor faz um descontinho, né? Olha... Dona Clotilde sai nervosa. E quem é esse aí? É o encanador. Veio ver a umidade. Mas olha só o buraco que deixou na parede. Ah, meu Deus. Se me permite, eu posso ajudar. Se quiser, eu posso consertar. Ah, muito obrigada. Eu ficaria muito grata. Mas foi um prazer. Seu Madruga sobe as escadas com a vizinha e Kiko chega. Olha, Chaves, que refresco grandão e eu não vou te dar. Não quero. Chiquinha pede o refrigerante. Ah, pra você eu dou. Meu refresco todinho. Ai, Kiko. Assim eu fico envergonhada. Kiko passa por ela e o entrega para outra garota. Obrigada, Kiko. Ela dá um beijo em Kiko. E ele desmaia. Olha. Ele desmaiou. Mas não tem problema, sabe? Porque eu já vi isso nos filmes. E pra acordar é só jogar água na cara dele. Chiquinha pega um balde d'água e joga em Kiko. Deixa eu jogar um pouquinho. Deixa eu. Mamãe. Seu Madruga chega e pega o balde de chaves. O que fizeram com você, Kiko? O que foi? Me molhou. O quê? Não, não é que... Dona Florinda dá um tapa em Seu Madruga. Vamos, Kiko. Que da próxima vez vá jogar água na sua vozinha. Kiko e Dona Florinda saem. Seu Madruga. O senhor não quer que eu vá lá dizer pra sua vozinha ir botando a touca de banho? Seu Madruga dá um cascudo em Chaves. Só não te dou outra vez, senhorita, o que eu digo. Tudo de errado tem sempre que ter o dedo de Chaves e tudo. Não, senhor. Quem molhou o Kiko foi a Chiquinha. Ah, sim. Tinha que ser a titia da Patti. Intrometida. Pelinha, fica quieta. Sabe, senhorita, eu vou na construção aí em frente. Pegar um pouquinho de cimento pra consertar a parede. Ah, o senhor é muito gentil. Mas o que é isso, senhorita? Eu sou incapaz de... Seu Madruga vai sair e tropeça no triciclo. Eu não demoro. Chaves, sabe o que eu não entendo? Por que o Kiko desmaiou? Porque a Patti beijou ele. Só por isso? É claro. Ui, então eu vou desmaiar você. Chiquinha dá um beijo em Chaves. Sentiu alguma coisa? Sim. Ai, o que é Chaves? Coragem. Olha, olha. Então Chiquinha dá um cascudo em Chaves. Meu pai... Patti chega. Chaves. Não chora, Chaves. Ela dá um beijo em Chaves. Não chora, Chaves. E ele desmaia. Ele desmaiou de efeito retardado. Desmaiou? Kiko chega e joga água em Chaves. Olha. Agora, agora você vai ver só, viu? Não, Chaves. Não, Chaves. Não, Chaves. Não, Chaves. O que te fizeram, Kiko? O que te fizeram? Ele queria me bater com o balde. Pois, outra vez, senhor? Não, não, não. Dona Florinda dá um tapa em Seu Madruga. Seu monstro! Vamos, Kiko. Vamos trocar de roupa. Eu já disse pra você não se juntar com essa gentalha. Gentalha, gentalha, gentalha. Dona Florinda e Kiko vão para casa. Eu não tive culpa, Seu Madruga. Acontece que o Kiko desmaiou porque a Pathy beijou ele, né? Depois eu desmaiei porque a Pathy me beijou também. Dona Clotilde chega. Por que a gente desmaia quando as mulheres beijam a gente? Sim, agora nós vamos descobrir. Dona Clotilde beija o Seu Madruga. Não desmaiou. E ela desmaia em seguida. Mas ela desmaiou? Você viu o que faz com as suas perguntas bobas, Chaves? Que história é essa de perguntar? Por que se desmaia? Chiquinha joga água em Dona Clotilde. Oh, menina, para! Ai, não, papai, não! Ai, ai, ai! E agora? Seu Madruga acode, Dona Clotilde. Olá, vizinha. Houve um pequeno acidente. Cuidado, cuidado. O Chaves de novo. A vizinha chega e Dona Clotilde vai embora. Olha, eu trouxe a massa. Eu já trouxe a massa. Ah, obrigada. Como posso pagar? Olha, senhorita, só com esse sorriso já me pagou de sobra. Esse duvidar tem até troco. Bom, eu fico sem jeito, mas queria dizer que tem os tijolinhos ali. Não tem problema, senhorita. Tudo bem, eu vou agora mesmo aí na frente e já consigo. Obrigada. De nada, senhorita. De nada. De nada mesmo. Ai, tia, olha! O Chiquinha quer me bater! Não, não vai fazer isso, não. A vizinha toca em Chiquinha e ela começa a chorar. Ah, ah, ah. Ah, eu vou dizer pro meu pai que a senhora me bateu aqui. Que eu te bati? Ah, e que depois me deu um pontapé e me deixou caída no chão assim. Assim, olha, olha. Me deixou assim caída. Chiquinha deita no chão. Chaves chega e olha para ela. Ih, mais água! Então ele pega um balde d'água e joga em Chiquinha. Você merece um prêmio, Chaves. Pathy dá um beijo em Chaves e ele desmaia. Vai começar tudo de novo, Chaves? Meu Deus do céu! Como desmaia esse Chaves? Chiquinha joga água em Pathy. Ai, desculpa, Pathy. Ai, Patinha, me desculpa. Foi sem querer. Eu me enganei. Eu queria abordar o Chaves aqui, Pathy. Eu vi primeiro. Eu vi primeiro. Kiko chega e joga água em Chaves. Segura aqui. Meu Chaves, não me enganei. Então Chaves sai correndo atrás de Kiko. Seu Madruga chega com um balde cheio de tijolos. Por favor de dizer para sua tia que eu trouxe os tijolos para ela. O que foi, filhinha? Você também desmaiou? Ainda não. Não, Chaves, não, não, não. Chaves chega correndo atrás de Kiko e dá uma paulada na barriga de seu Madruga. Dona Florinda chega. O que é isso? O que foi, Kiko? Quero me bater com esse pau aí. O senhor? Dona Florinda pega o pau e bate na cabeça de seu Madruga. Cretino! Ele desmaia. Outro desmaiado. Água depressa. Deixa que eu jogo. Chaves pega o balde cheio de tijolos e despeja na cabeça de seu Madruga. Bem feito, seu imbecil. Lá vai! E Chiquinha joga água em Dona Florinda. Um tempo depois, seu Madruga está consertando a parede da vizinha de cima. Não precisa agradecer. O senhor merece um prêmio. Ela dá um beijo em seu Madruga. Ele desmaia e cai estirado em cima do tanque. Outro desmaiado. Então, Chaves e Chiquinha jogam água nele. Onde estou?